Você viu o que eu vi Você viu o que eu vi Vi nos céus a luz de um trovão Algo que fez tremer o chão O que estava morto volta a viver Eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição E maravilhas já surgirão Vida e cor em uma explosão O que estava morto volta a viver Eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição Venha viva Nos despertando Sei que vives E viverei só pra ti Aleluia Aleluia Foi consumador E o inimigo derrotador O que estava morto volta a viver Eu creio que hoje vai acontecer outra ressurreição Ressurreição Venha viva Nos despertando Sei que vives E viverei só pra ti E viverei só pra ti Novos céus Novos céus Estão se abrindo Tu estás vindo E viverei só pra ti Se você ver Se você ver o que eu vi Hoje a tumba vazia está E se souber o que vivi O impossível não existirá Se você ver o que eu vi Hoje a tumba vazia está E se souber o que vivi O impossível não existirá Você viu o que eu vi Ei, 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 ei Você viu o que eu vi Oh, 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 oh Você viu o que eu vi Maravilha já surgirá Você viu o que eu vi Que nos céus há dois junto vão Você viu o que eu vi Algo que fez tremer o chão Sempre o que eu vi Sempre o que eu vi Venha viva Nos despertando Sei que vives E viverei só pra ti Novos céus Estão se abrindo Tu estás vindo E viverei só pra ti Na qual o futuro Vivo Que tal Que tal Vivo Que tal Vivo Se cará